Olá povo lindo do canal, tudo bem com vocês? Comigo aqui, graças a Deus, está tudo bem. Espero que com você esteja tudo bem, por aí também. Sou Ivânia Del Sena, estou aqui no Dicas que eu tive em casa, para mostrar algumas dicas que eu faço aqui na minha casa. Com algumas dicas que eu faço com minhas plantinhas, aqui em casa. E hoje eu vou estar, antes dele já agradeço a você, novo inscrito, está aí dando essa força. Aqueles amigos que sempre estão por aqui, apoiando, dando aquele like, deixando sua interação. Agradeço muito, muito a cada um de vocês. Obrigada muito, por todo esse carinho. A gente aqui, cada um sabe como é importante a gente estar interagindo um com o outro. Eu estou aqui fazendo, picotando aqui o isopor, para estar utilizando aquela cestinha que eu fiz. Já fiz os furos, e vou estar fazendo, fazendo um pouco de transplante aqui, dessa parte. E creio que lembram, quando eu fiz esse vaso aqui, que seria a lelica. Mas a pobrezinha da lelica, as orelhas dela caíram. Eu vou estar praticando hoje, uma outra orelhinha para ela. E vou estar dando uma ajustada aqui, colocando mais um pouco de terra. Porque, olha como já está, às 11 horas. Já estão precisando de fazer a poda. Dar uma renovada aqui, nesse vaso. E a poda, eu já vou estar utilizando ali, naquela cestinha. Ok? Vou mostrando para vocês aqui, na sequência. E como vocês estão vendo, olha, eles são os isoporos que a gente utiliza, né? Comprando lanche, com carne, queijo, essas coisas que vêm. Não joguem fora. Você pode estar utilizando, para fazer, como se fosse, é a substituição da pedrinha, né? Embaixo, como se fosse, não. A substituição da pedrinha, no fundo do vaso. Da camadinha, do fundo do vaso. Vamos aí, na sequência. Pronto. Já coloquei aqui, a camadinha de isopor. Já tenho tecido, para colocar como uma mantinha. Para as raízes não ficarem encostando aqui, nessa parte, a terra, né? Com a parte do isopor. E vou estar colocando primeiro a terra aqui. Porque quando eu for fazendo a poda daqui, sim, já coloquei até as orelhinhas da... Não é lilica não, minha gente. É Vivi. Eu esqueci o nome da bichinha. É Vivi. E eu vou colocar logo, vou podando, fazendo a poda. E já vou colocando nessa cestinha. Para ficar bem melhor. E veja que já cresceram aqui também algumas outras plantas que não são 11 horas. Já vou também fazendo a... Sim, a terra que eu preparei... Coloca pra cá. A terra que eu preparei é uma terra bem... Bem assim, orgânica. Ela tá bem... Com o resto de... Raízes, de folha. Coloquei também a casquinha de banana. Então, essa terra aqui tá bem... Bem nutrida. E... Elas com certeza vão... As plantinhas aqui com certeza vão gostar. Vou estar colocando aqui a terrinha. E na sequência eu vou mostrando a vocês. Aí, antes de colocar... Eu vou fazer justamente uma rega. Porque quando a gente faz a rega, a terra baixa um pouco. Aí a gente já vê se é necessário colocar mais ou não. Essa parte aqui eu amei. Porque agora eu faço tudo aqui. A sujeira fica toda aqui. Depois só eu passar tiro o excesso. Passa o água e tá tudo certo. Pronto. Tá vendo? Ela cedeu um pouco a terra. Mas a quantidade tá no... Ideal. E pronto. Tá vendo? A única coisa que a gente precisa. Porque como tá feinha, a gente pode achar assim. Ah, não vai prestar mais, não sei o que. Mas não. É só a gente rodando. E já enfiando aqui na outra... No outro vaso, né? No outro recipiente. Principalmente esses grandes assim. Dá pra dividir até em dois. Porque há onze horas tem essa facilidade. Ela com qualquer galinha que empurrarmos na terra, ela pega. A facilidade dela de pegar é grande. Colocando aqui primeiro os galhinhos mais secos no meio. Não sei se tá dando pra chegar aí. Tá. Pronto. Já vou fazendo a poda e já colocando aqui. Tem algumas vezes que eu faço a poda. Já deixo no outro lado. E às vezes já tá com o botãozinho. No outro dia o botãozinho já tá aberto no outro vaso. De tão... Tão rápida que é. Ela pega rápido. E eu vou tá tirando ela daqui também. É... Do sol. Porque ela tava bastante solta. Ela tá levando bastante sol. Então eu vou tá deixando ela mais... Pegar sol só uma parte. E deixar ela mais na sombra. Não que ela não goste de sol. Mas eu tô achando que tá muito quente. E... Não pode tá fazendo muito bem. A... A bichinha. E a terra também que ficou pouca. Vou tá colocando mais terrinha aqui. Logo quando for concluindo eu vou mostrando aqui a vocês. Dei uma incrementada melhor em vivi. Dei uma incrementada. Já coloquei aqui, né? Olha aí como ficou. Então são... Foram tantas podas que não vai dar pra tudo ali. Porque senão vai ficar super lotado. Já deixei essas daqui. Vou tá colocando em outro local. Aí agora já tirei aqui, ó. Deixa eu levantar um pouco aqui. Já tirei aqui as plantinhas que estavam. E vou tá colocando. Mais, né? Um pouco de terra. Por quê? Porque quando a gente vai fazendo a rega. A gente vai diminuindo. Elas vão ficando... Acho que vai se diluindo também, né? Em questão da terra. Que vai diminuindo, diminuindo. Então a gente tem que tá correpondo também a terra. Pra ela não ficar sem terra. Ok? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E que Deus possa estar nos abençoando cada dia. Para estarmos fazendo aqui as... Fazendo as dicas. Inclusive até sujei minha mão toda de tinta. Porque fui fazer as... As decoraçõezinhas aqui em Vivi, né? Acaba faltando essas... Os bigodezinhos dela. Deus continue abençando a cada um. Seja grato. Seja grato sempre. Deus no Deus é outra oportunidade. Estarmos aqui fazendo os vídeos e mostrando aqui no canal. Forte abraço. Beijo grande a todos. E... Lembre-se. Deus está no controle de tudo. Não se desespere por nada. Aguarde o trabalhar de Deus. Forte abraço. Hoje tá chovendo. Tá aqui testinho. Porque não vai parar pro terreno. Né, mamãe? Tá testinho ele, minha gente. Porque ele quer ir pro terreno. Mas tá chovendo. Ele tá solto. Mas tá chovendo aqui com a vovó dele. Com a vovó dele. Tá chovendo. Fica aí quietinho. Ei. Ei, rapaz. Fica aí quietinho, né? Ui, tá me malhando. Tá me malhando. E de cedo que ele tá aqui. Brincando, querendo. Chamando mamãe pra ir pro terreno. Mas tá chovendo. Agora vai morrer assim. Vai. Mas tá chovendo hoje, mamãe. Já deu pra brincar um pouquinho sozinho, mamãe. Tá aqui com a vovózinha dele. Olha, gente. Ele tá aqui com a vovózinha. Né, mamãe? É. 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 É.